Deus ele entregou a nós outros o poder de decisão, é um poder que nada nos pode quitar, somos nós outros que decidimos a donde nós outros passaremos la eternidad, porque não pense que sua vida está limitada apenas a este mundo, aqui tudo passa, tudo é momentâneo, mas nós outros somos alma, e quando esse corpo ele muera, ela alma não muere, e o destino de nossa alma vai depender da decisão que tomamos aqui, mientras estamos em vida. Somos nós outros que decidimos isso, se eu não quero tener um compromisso com Jesus, não há nenhum problema, é minha decisão, mas eu tenho que tener consciência de que eu vou passar la eternidad sem Jesus, assim como eu não o quis em esta vida, eu não louvoi a tener em la eternidad, porque foi minha decisão. Veja o que disse essa orientação que eu lhes escrevi, todas as pessoas sempre estarão entre dois reinos, independentemente do color, raça, religião, idioma, nação, pois se não está em um, estará em outro, não há como o ir disso. Por tanto, o que devemos saber é que podemos escorrer de onde estar, e essa decisão está disponível para todas as pessoas, nadie está condenado a quedar preso em um destes reinos, assim como há uma porta de entrada, também há uma porta de entrada, estaremos no reino de Deus, ou no reino do inferno? E é evidente que, sendo parte de um reino, desfrutaremos, ou sofriremos, pois os cidadãos deste reino não podem querer receber aquédio que é do outro, em cada reino existem que? Existem suas regras, é como em um país, os cidadãos têm os direitos e os deberes para poder desfrutar do que o país oferece, pero a quebra das leis do mesmo trairá consequências, sua vida e minha já refletem o reino onde estamos vivendo hoje. Vamos usar a imaginação, se a pessoa decide viver no reino do inferno, o que poderá é de atender? O que esse reino lhe pode oferecer? Nesse reino, todo está, todo está o que? Todo está permitido. Não há reino, não há regras de conduta, nem de comportamento. A pessoa pode fazer o que queira da sua vida, pode roubar, prostituir-se, adulterar, enganhar, envidiar, fazer trampa. Ela pode fazer o que bem entenda, sem frenos nem disciplinas. Parece agradável a carne, pois o reino do inferno é um reino de anarquia. Há-se o que se queira. Sin embargo, esse reino também traz as consequências. Ao final, o que esse reino poderá ou pode oferecer para a felicidade humana? Nada. Nada. Em ele não há paz, não há família, não há abundância, não há descanso para o alma, não há saúde. Em ele não existe vida. Pois no reino do inferno é o reino das ilusões. Todo é passageiro. Pois esse reino é o reino da morte. E o pior, a morte eterna. E o dolor aqui é só o começo do que realmente acontecerá depois da morte da pessoa. Agora, imaginemos o reino dos cielos. O que há nele? O que ele nos pode oferecer? Quais são os benefícios de ser parte deste reino? Muito bem. Donde Deus habita, há todo de lo bueno e de lo mejor. Pois o reino é o reino de justiça. E nele podemos encontrar todo o que traz a verdadeira felicidade. Aquela que dura para sempre. Não há felicidade enganhosa do reino do inferno. E no reino de Deus, há amor, há família, há restauração de vida, há abundância e prosperidade, há saúde e, sobretudo, há paz para o alma. Por supuesto, quem nesse reino, há reglas, há disciplina. Em ele, não pode habitar ele imundo. Em ele, não podemos fazer o que queramos. Não. Há responsabilidades. Há que tener temor ao Senhor deste reino. Há exigências em câmbio de todo o que ele oferece. Pero o mais importante é que nesse reino estaremos seguros, protegidos. O Senhor deste reino não permite que os seus cidadãos sufram as mesmas desgrácias que aqueles que estão no reino do inferno. Por sua imensa misericórdia e justiça, ele mesmo cuida de seus cidadãos e lhes dá tudo para que eles estem felizes. Para tener uma ideia melhor do propósito de Deus, é só o mirar para o Edém. Ali, Deus derrou a muestra de qual é seu deseo e objetivo para os que se surretam a ele e as regras do seu reino. A pergunta é, onde você quer estar? Em qual reino? Se quer estar no reino dos cielos, como poderá entrar nele? Pois no reino do inferno já nascimos. Sin embargo, podemos decidir sair dele. E qual é a condição para ser parte do reino de Deus? Deste reino de vida e paz? A resposta está em Juan 10, 9 e 10. Eu sou a porta. Eu que por mim entrare será salvo e entrará e saludará e adiará pastos. Eu ladrão não vienes sino para hurtar e matar e destruir. Eu é venido para que tenham vida e para que lá tenham em abundância. Agora, decida-se de onde você quer estar. Pero não se olvide que segundo o que você decida hoje reflejará de onde você passará toda a eternidade. Quedou claro? Sim ou não? Eu creio que dispensa explicações. Todos nós outros temos esse direito de ele rir. Se eu quero viver no reino do inferno não há regras. O reino do inferno é o reino da libertinagem. É o reino onde tudo se pode. Tudo se permite. A pessoa faz o que ela quer. Ela vive segundo seus instintos. Ela vive segundo seu querer. Ela não tem a nada que ela tenha que disciplinar. Porque o reino do inferno é esse reino. Tudo se pode. Sin embargo, esse reino traz a consequência. Porque tudo o que esse reino oferece é passageiro. Tudo é passageiro. Nada em ele dura. Uma relação não dura. A droga não dura. A festa não dura. O adultério não dura. Porque uma hora todo cai. Todo se destruir. Porque esse reino do diabo, o reino do inferno, ele só pode oferecer coisas momentâneas. Ele não pode dar para a pessoa o que ela realmente necessita. Mas é a decisão de uno. Se uno não quer as regras, se uno não quer as disciplinas, se uno não quer estar sometido a Deus, ela tem todo o direito de viver nesse reino do inferno. Claro, ela vai desfrutar por alguns dias, por algumas semanas, quizás por alguns anos, só que um dia se acabou. Porque depois que ela morre, assim como ela quis viver no reino do inferno aqui, ela também viverá a eternidade no reino do inferno. É a decisão dela. Os dolores que uno sente aqui não se comparam ao que se vai sentir quando a persona está no inferno. Mas é a decisão da persona. Ao passo que Deus nos coloca seu reino. Ele nos dá a condição de ser parte de seu reino. De aum estar vivendo nesse mundo pero sendo parte do reino de Deus. Pero é um reino que requer disciplina. Há regras. Há que haver temor e reverência por o Senhor desse reino. O Senhor quer as coisas corretas. Nada pode comer um omelete se não se rompe ao ovo. Há que romper. Assim é o reino de Deus. Eu quero eu tenho que romper. Eu tenho que tomar essa decisão. Não se pode estar com um pé já e um pé cá. Não se pode. Não dá. Ou estou em um lado ou estou no outro. Essa é a grande maravilha. Eu tenho esse poder. Você pode estar aqui e sua vida pode haver sido um inferno desde quando você nasceu. Você pode ser uma pessoa que trai consigo o dolor desde que você tenha uso de razão. Você pode ser a pessoa que já teve de todo e apesar de ter tenido todo você continua sendo uma pessoa infeliz. Mas se decide entrar no reino de Deus você tem a oportunidade de começar uma nova vida. Por isso Jesus diz Eu sou a porta. Jesus é a porta. A única maneira de cambiar de um reino para outro é passando por essa porta. É tomando essa decisão. Quando eu me entrego ao Senhor Jesus quando eu decido someterme ao Senhor Jesus então eu estou saliendo do reino do inferno e estou entrando no reino de Deus. E quando eu entro no reino de Deus eu também passo a desfrutar de lo que há dentro desse reino. A primeira coisa que acontece quando la persona se entrega verdadeiramente a Jesus ela passa a tener paz em sua alma. essa paz não se quita com nada paz ela vive em paz há problemas há dificultades mas dentro ela tem paz ela tem equilíbrio porque ela está dentro do reino de Deus e quando se está dentro do reino de Deus se vive por fé não se vive por vista se vive por fé e por ser parte desse reino eu sei que vou vencer todas as adversidades que se me presentem porque eu tenho um senhor que cuida de mim um senhor que me protege um senhor que me vá a librar de todos os inimigos por eleito de que eu sou surreto a suas regras e a sua disciplina amém e se eu oi sou parte desse reino quando eu me mora eu serei parte desse reino e nos celos quem decide isso é você nada pode decidir em seu lugar nem marido nem mulher nem padre nem madre nem irmão é minha decisão sou eu que decido em que reino eu quero estar de que lado eu quero estar aí o bispo eu não consigo cambiar não não é que você não consiga é que você não decidiu porque o dia que você decide você vai conseguir porque Deus nos dá essa condição amém e eu quero orar por você que nesta manhã quere decidir isso o bispo eu quero decidir eu quero ser parte desse reino eu quero entregar minha vida Jesus eu quero começar uma nova vida eu quero realmente encontrar isso essa felicidade que eu não tenho então se Jesus se ela proporciona ahorita hoje mesmo se você quer coloque seu lugar se você quer entregar sua vida a Jesus venga aqui delante dela altar você quer entregar sua vida ao Senhor Jesus venga aqui delante dela venga aqui usted que quere impressão na nova vida oi usted salió de sua casa oi com essa ideia de eu necessito na nova vida de eu necessito dar um riro em minha vida de não pode seguir como estou venga porque Jesus lhe está te amando oi 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 vai começar essa nova vida venga aqui por favor coloque ela em seu coração se era os orros por favor se decides oi derrar dos pecados e entregar tua vida a Jesus Jesus hallarás Em a última hora Um caminho Brilhante De luz Minha amiga, escolher oito poedas Minha amiga, escolher oito poedas Vida ou morte, qual vas a aceitar? Vida ou morte, qual vas a aceitar? Já amanhã pode ser muito tarde Já amanhã pode ser muito tarde Hoje Cristo te quer salvar Hoje Cristo te quer salvar Senhor nosso Deus Esse é o momento mais importante deste serviço Porque são almas São vidas Que hoje decidem Que querem passar a eternidade contigo, Jesus Tu sabes e conoces a cada um de eles Tu conoces o passado Tu conoces Sua história Tu sabes Do que essa persona Há vivenciado Desde que ela Nasceu E muitos Espírito Santo Para Para Perdonar Venha aqui a hora Espírito Santo Para Transformar esta vida Senhor Jesus Senhor Jesus Eu sei que tu podes ver A estar o mais profundo A estar o mais profundo de nossa alma Tu podes ver A sinceridade De cada ser humano E tu podes ver E tu podes ver E tu podes ver Essa persona Que de pronto Há cometido tantos errores Que há tenido Que há tenido Na vida Tão Triste Mas que dentro De Ed A Jesus Dentro Ela disse Eu quero cambiar A veces Ela acha Coisas Que ela não queria E ela Siente Esse deseo De cambiar Oh Espírito Santo Eu sei que tu podes ver Ele interior Deste homem Desta mulher Então Se mi Senhor Vem Al encontro Desta criatura Vem Al encontro Desta vida Desta persona Que se desporra De uma capa Religiosa E decide Empezar Uma vida Diferente Jesus Escute Allah Jesus Ode Abre com Deus Minha amigo Minha amiga Entrega-lhe a Ele Sua vida E diga-lhe a Ele Jesus Dá-me Uma nova vida Todo o que eu quero É uma nova vida Diga-lhe a Ele Jesus Eu quero Uma nova vida Abre com Ele Isso Abre com Ele Abre-lhe a Ele Abre-lhe a Ele Oh Espírito Santo Oh Espírito Santo Vem 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 Sobre Tu Puebla Aora Espírito Santo Envoelva-los Com Tu Misericórdia Aora Envoelva-los Com Tu Amor Senhor Jesus Toca Vem nestas vidas Aora Que essas Personas Seam parte De Tu reino Jesus Senhor Elas estão Entrando Por la puerta E Tu E Tu eres La puerta Jesus Elas se entregam A Ti Recíbalas Perdona Su passado Perdona Suos pecados E dê a todos Uma nova vida E neste momento Aleluia Vem Santo Espírito Vem Santíssimo A envolver-los Vem Santíssimo A tocar-los A transformar-los Oh Poderoso De Israel Que todos Que estão aqui Recebam Paz Porque La entrada Em Tu reino Trai paz Que la paz Del Espírito Santo Ceia Sobre Todos Que la paz Del Espírito Santo Abrace A todos Que todos Recibam La paz Que sale De Tu trono Jesus Porque Je los Bendigo A todos En Nel Nombre De Jesus E que Todos Digam Amém Você Você Já está Dentro Desse Reino É fácil Não Não será Fácil Mas Você Vai Começar A ver O câmbio De Sua Vida A partir De Oi O Bispo Que Tengo Que Acer De A hora Inadelante Primeiro Não falte Nos domingos Porque Nos domingos De olivou Está dando Alimento Para que Você Quede Fortalecido Cada domingo Você Vai Receber Um Alimento Espiritual Isso Lhe vai Sustentar Isso Lhe vai Dar Força Para que Você Pida Seguir Vão Avenir Problemas Vão Porque Personas Vão Estar Em Contra Vão Descer Está Louca Estão Lavando O Coco Bueno Não é Problema Lava Me O Coco Lava Me Todo Mas Câmbia Minha Vida É Verdão Não É Verdá Então Se Jesus A hora Ele Vai Empeçar Transformar Sua Vida Busque Qualquer Duda Que Você Tenga Busque Um Obreiro Busque Um Pastor Para Que Oriente Para Que Sua Fé Se Venga A Fortalecer Dia Com Dia E Você Verá Que O Senhor Jesus Levar Guiar Em Todo O Que O Que Que Haga Amém